Fala aí galera, hoje eu vou estar ensinando a vocês a instalar uma porta de blindex 3m por 2,10m de altura Vou ensinar também a instalar uma janela 1,20x1,50 Valeu? Curte aí, deixe seu like aí, ajuda o canal a crescer aí, valeu? Vamos junto aí Então galera, o primeiro passo é medir a largura do trilho superior Cortar, medir a largura do trilho inferior e cortar A mesma coisa aqui na janela, medir e cortar E aqui embaixo medir e cortar Então galera, já medi e já cortei o trilho superior da porta e o inferior da porta Da janela também, medir o trilho superior e inferior Aqui está o trilho Vai entrar aqui Aqui vai estar o trilho inferior, assim o trilho embutido Vai ficar rente ao piso interno E aqui está o meu trilho para ficar em cima da pedra, inferior e o trilho superior Já está aqui já cortado Então galera, agora eu vou colocar essa escovinha aqui, ó Dentro do meu trilho, ó Esse aqui eu já coloquei, ó Já coloquei, agora eu vou colocar no trilho maior aqui Esse trilho aqui, ó Vou mostrar para vocês como que é simples e fácil, ó Está o meu trilho aqui, ó A escovinha Eu vou engatar a escovinha aqui, ó Ó, engatou, agora é só puxar, ó Só puxar Ele pode ter 3 metros, 6 Só puxar, ó Agora eu vou voltar aqui, ó Agora eu vou puxar lá, ó Vou botar agora Vou botar o bichilete E novamente, ó Deixa eu passar um pouquinho, ó Aí vem aqui, ó Engata em cima e embaixo Ó, engatou, ó Agora é só puxar E aí E aí Tá vendo aí? Aí, ó Já foi Fechar novamente, ó Só cortar Então, galera Já fiz os furos aqui, ó O meu trilho, ó Ó Já furei ele todo Aqui Sete furos Bem dividido Já furei meu trilho de 1,50 Trilho de 1,50, ó Furei aqui Furei aqui E outro furo aqui E outro furo aqui, ó Três furos Trilho de 1,50 da janela Então, já coloquei a fita crepe aqui, ó Na direção dos meus furos, ó De fora a fora Vou fazer sete furos Essa região aqui, ó É a parte que tem mais peso na porta Então é onde é que tem as fitas mais próximas E onde é que tem um vidro fixo, ó Não tem necessidade de De colocar uma fita próxima da outra Então você pode deixar Mais distante aqui, ó Um furo entre um furo e outro O importante é que, ó Essa região do meio é onde que tem Não tem um vidro fixo O que que eu vou fazer aqui? A pedra tem 15 centímetros Eu vou dividir no meio Essa pedra Que vai dar sete e meio Vou arriscar ali sete e meio E o meu trilho Ele tem Quatro centímetros O que que eu vou fazer? Vou dividir aqui E vou pegar metade do trilho Dois centímetros E jogar dois centímetros pra dentro aqui, ó Vou dividir Sete e meio Menos dois centímetros Então, galera, então Esse risco maior aqui, ó É metade da minha pedra O meu trilho, ele tem Ele tem quatro centímetros Então ele Iria ficar aqui, ó Então Daqui Pra cá É quatro centímetros É a espessura do meu trilho É a espessura do meu trilho O meu trilho vai ficar no meio da pedra aqui, ó Então Sete e meio Menos dois centímetros Vai dar cinco e meio Daqui pra cá, ó Cinco e meio Daqui pra cá Daqui pra cá A mesma coisa eu vou fazer Aqui Aqui eu já medi cinco e meio Da parte de dentro Até aqui, ó Cinco e meio O meu trilho vai ficar aqui No meio certinho A mesma coisa eu vou fazer Aqui também Só que aqui Aqui tem um porém Já que o meu trilho Vai ser embutido Eu vou ter que começar Por baixo Vou colocar ele aqui No local E vou jogar No nível Onde é que ele vai dar Lá em cima Aí eu vou fazer Diferente Mas vocês Sem esse modelo aqui Que é mais fácil Começa por cima Depois a gente vai dar continuidade Então galera Eu vou colocar meu trilho ali, ó Na direção do risco Nesse lado de cá E no lado de cá também, ó Na direção do risco Olha o risco aqui Vou botar alinhado aqui, ó Nos dois pontos Alinho os dois pontos Eu venho aqui, ó Em cada furinho E eu vou marcar o meu furo aqui, ó Tá alinhado aqui Vocês estão vendo? E ali eu vou ter que alinhar também, ó Alinha os dois pontos E depois marca Com o lápis aqui, ó Com o furo Ó, já tá alinhadinho Já risquei aqui, ó O furo O furo do meio E o furo da outra ponta Já tá arriscadinho, ó O meu furinho Tá aqui meu furo Meu furo do meio Meu furo do canto Agora é só furar Broca 04 Depois de broca 06 Bucha E parafusar o trilho superior E aí, galera Vamos furar, ó Curou Colocou a bucha Só parafusar o trilho Já coloquei a bucha, ó Coloquei a buchinha Agora vou colocar o trilho agora, ó Já Já coloquei um parafuso aqui Ó Um Outro aqui, ó Fui Fui Aí, ó 5,5, ó Aí Certinho Aí, galera Já fixei o trilho superior Da porta, ó Não tem necessidade De furar bem no canto aqui, ó Pode dar uma distância de 15 centímetros E eu coloquei sete parafusos Então, aqui é o finish Me basei Com tudo no chão Aqui o trilho é embutido Então, tem que começar pelo chão Então, vou ligar meu limbeleza aqui, ó Eu me basei sempre por fora ali, ó Me basei por fora Aqui, ó Esse risco vai lançar aqui em cima Aqui, ó Ó Certinho Porque se fica torto assim, ó Se fica fora Porque aí vai estar fora do pulmo Estou entortando aqui, ó Para explicar para vocês Se ficar assim, está fora Então Está certinho no pulmo O risco está dando dentro do Desse canalzinho aqui, ó Do trilho Meu pulmo O laser, né Está dando aqui dentro E ao mesmo tempo Está dando aqui dentro também, ó Aqui, ó Aí está certinho Aí está meu trilho Esse trilho pode ser Colado com argamassa Silicone Se estiver bem Assentado no piso Se não estiver com muito buraco Pode ser Colado com silicone Vou mostrar para vocês aqui Ele está bem assentado, ó Ele Praticamente ele Ficou certinho aqui O rapaz deixou Bem legal Não tem parte oca Então Pode ser colado com silicone Ele não vai sair Porque ele está embutido, né A tendência é não sair E logo depois Colocar aqui Meu Meu uzinho aqui Na lateral Medir as laterais, ó Daqui Da porta Da janela Vou colar aqui, ó Colar aqui Na lateral da pedra Passar o silicone aqui, ó De fora a fora Pode ser em alguns pontos Tem cliente que Chegou a perguntar Se solta Não solta, galera Porque O trilho está embutido E ele Ele está na altura certinha Ele não está Com altos e baixos Vou deixar um emboloto Aqui, ó Alguns pontos Na lateral da pedra A pedra Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, já coloquei meu trilho inferior. Trilho embutido. Vai ser uma corda de correio de 3 metros, 4 folhas com trilho embutido. Já medi, já cortei aqui o U de 8 da lateral. Já medi, já cortei o U daqui também. Vou colar agora. Passar o silicone pré-colar. Bem simples, ó. Passar o silicone bem fininho. Não precisa encharcar de silicone. Ó. O silicone bem fininho. Agora eu vou colar aqui, ó. Tem que impressionar aqui, ó. Vou tensionar. Vou tensionar. O silicone, ele... Ele... Ficar atachado aqui, ó. Na pedra. Vai ficar bem imprensado. Vai ficar bem imprensado. Aí ele vai colar legal. Tensionar o perfil na pedra. E direcionar ele aqui pro trilho, ó. Vai ficar dentro do trilho certinho, ó. Se ficar assim, ó. Tá torto. Vai ficar no trilho certinho. E aí é só colar aqui. O trilho já tá aqui, ó. O perfil já tá aqui. Colar. Passar o silicone e colar. Então, galera. Agora eu vou colocar os vidros fixos da janela. Tô aqui com as... Tem umas cunhas aqui, ó. A cunha, o tamanho dela é esse daqui, ó. Então eu vou ver qual... Qual o tamanho que ela vai ser necessário pra poder o vidro entrar ali. Se vai ser esse pequenininho, esse daqui, ou ela toda. Se for ela toda, o que eu faço? Eu pego só essa parte de... Esses dois últimos... Essas duas últimas partes maiores. E coloco aqui dentro do trilho aqui, ó. Coloco aqui dentro do trilho. Mas vou mostrar pra você como é que eu faço. Tá aqui o vidro fixo. Então, tô com o vidro fixo aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma cunha. Vou pegar uma cunha. Vou testar ela aqui em cima, aqui, ó. Se ela... Entrar aqui dentro. Ó. Tá vendo? Então, eu não preciso... Eu vou usar ela toda. Se o... O meu vidro tivesse mais alto aí, eu iria quebrar ela. Até achar a altura do vidro. Então... Sempre no canto da parede eu faço esse teste. Do lado de cá eu não preciso. Porque ali, eu já tenho que fazer esse teste. Porque... Eu não posso colocar o vidro. Já com... Esse urzinho com silicone e... Se der errado, aí eu vou ter que soltar o vidro. O vidro vai estar todo melado. O silicone. Aí vai ser já o vidro todo. Agora eu vou passar o silicone aqui, ó. Não precisa encharcar de silicone. Vai dando um espaço de dez centímetros. Ó. Olha o padrão que é... Que é colocado. E aqui também, pessoal. Tem muitos serviços aí que eu vi que... Os caras não botam silicone aqui do lado, não. Aqui tem que botar, ó. Quando é uma janela em área externa. Tem que botar silicone aqui, ó. Pra você vedar aqui, ó. Tampar esse buraquinho aqui, ó. Tampar esse buraquinho aqui, ó. Vou colocar o vidro, ó. Pronto. Até ele chegar na cunha. Até ele chegar na cunha. Quando chegar na cunha, eu levanto o vidro. Pra ela passar por cima da cunha aqui, ó. E aí eu tenho que guiar aqui, ó. Guiar essa parte de cima, ó. O vidro aqui, eu vou inclinar ele. Fazendo ele entrar aqui, ó. E isso vai fazer o meu vidro ficar por cima da cunha, ó. Passou por cima da cunha. Aí como é que o vidro tá inclinado. O que que eu vou fazer? Eu vou empurrar ele pra lá, ó. Eu vou empurrar ele pra cá, ó. Ó. Encaixei aqui. Olha o vidro como é que tá. Tá torto, né? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar outro pedaço de cunha. Vou colocar aqui dentro. Outro pedaço de cunha. Vou colocar aqui dentro. Agora eu vou levantar esse vidro. Vou fazer ele vir pra cá, ó. É aí que tá o segredo. Agora eu vou empurrar a cunha. Eu vou empurrar a cunha pra debaixo do vidro aqui, ó. Ó. Isso aí. Foi. O que o vidro tá colocado. Agora pra ele ficar legal mesmo. Já que ele ficou com a folguinha aqui em cima. Ó. Tem uma folguinha aqui, ó. Vou botar um pedaço de cunha aqui em cima aqui, ó. Pra ele ficar bem firme. Vou quebrar a cunha. Vou quebrar a cunha. Aqui tá a cunha. Vou quebrar ela. Hum, caiu. Aqui. Essa cunha aqui. Aqui já... Já coloquei aqui agora. Eu poderia muito bem botar outra cunha em cima da cunha. Mas eu vou botar aqui em cima. Só pra ele dar aquela imprensada. Pra ele ficar assim, ó. Muito isso. Janela e porta. Na hora que vai abrir a porta ou a janela. Vai ficar fazendo barulho por causa disso. Porque esse vidro aqui não tá firme. Então tem que botar aqui, ó. Uma cunha aqui em cima. Vou fazer esse vidro subir mais. Fazer o vidro subir mais ou botar a cunha aqui em cima dá no mesmo, ó. Já parou o barulho, ó. Então, galera. Dependendo da situação onde é que você vai instalar essa janela. É... Evitar de que esse vidro... Ele fique raso na entrada desse... Desse perfil aí, superior. Fazer com que ele... Entre totalmente. Viu? Já parou o barulho. Ficou mais firme. Tá aí o vidro colocado. Agora vou botar isso aqui. Galera, tô aqui com minhas rondanas. Agora vou colocar ela no vidro ali, ó. Tá aí os furos do vidro. Então, coloquei a primeira rondana. A segunda rondana. A terceira rondana. E a quarta rondana. Então, galera. Eu gosto de sempre... Deixar os meus vidros alinhados... Da forma que ele vai entrar na janela. Já na direção certinha do bate e fecha. Esse modelo aqui... Pode ser tanto pra porta de quatro folhas. É esse mesmo padrão. Porta de duas folhas. Pra considerar sempre uma folha de vidro. Mas o padrão é esse. Da colocação das rondanas. Porta de quatro folhas desse modelo. E porta de... Janela de duas folhas. Ou porta de duas folhas. Considerar sempre um vidro. Pra poder colocar no local. Agora eu vou botar... Colocar as portas... Aqui no local, ó. Muito simples... De fazer. Então, galera. É o seguinte. Você coloca o vidro aqui, ó. Dentro dessa parte do trilho aqui. Interior. Onde é que tá a escovinha, né? Que o vidro vai... Deslizar aqui dentro. A rodinha tá aqui, ó. O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que levantar o vidro. Levantar o vidro. E fazer com que a rodinha aqui... Fica dentro do trilho aqui, ó. Dentro do trilho. Você não tem que ter que levantar junto, né? Viu? Agora a rodinha tá dentro do trilho. E agora ela vai funcionar aqui, ó. Tá aí. Galera, agora... Agora essa etapa aqui... Você vai ter que regular o vidro. O vidro ele... Tá aqui... Encostado aqui um no outro aqui, ó. O que que vai acontecer? Ele tá abrindo aqui, ó. Tem que regular... Pra ele ficar juntinho. Pra ele ficar assim, ó. Bem juntinho... Ele todo. Como é que você faz isso? Pra regular o vidro, você vai ter que... Mexer aqui nós rondando aqui, ó. Tem que regular aqui nós rondando. O que que você faz? Primeiro você vê se o vidro tá... Se ele tá no... Alinhado com o vidro fixo, ó. Isso daqui é o vidro fixo. Se o vão tiver tudo certinho... No plumo... No plumo... Ambos os lados... O lado de cá... E o lado de lá... Você pode fazer assim... Você alinha... O vidro fixo com o vidro móvel... Ó... O final... Dos dois... Tá certinho alinhado... Alinhado... Então o que que você vai fazer? Você vai dar... Bastante passo aqui... Que é praticamente... A metade... Tem que considerar a metade do vão aqui, ó. Que não adianta você... Acertar o vidro... Num canto... Sem ser a metade. Tem que ser... Na metade do vão aqui, ó. Vou riscar aqui pra... Pra eu marcar... Aqui é a metade... Agora eu vou regular... Vou mexer na rondana... Esse aqui em cima... Tá encostado... Aqui... Esse vidro de cá, ó... Precisa descer ele... Porque esse vidro aqui... Já está certo... Vou mexer aqui na rondana... Aí eu vou mexendo e testando... Já fechar um pouquinho... Tá encostado aqui em cima... Ó... Já fechou mais um pouco... Falta dois milímetros... Aí, ó... Agora... Alinhou o vidro... Tá alinhado... Em cima e embaixo... O que vou fazer agora... Agora é só apertar aqui, ó... Apertar... E não fazer com que a rodinha... Fique rodando aqui dentro... Não adianta nada... Você apertar aqui... E a rodinha ficar rodando... Aí o vidro vai... Soltar de novo... Vai desregular de novo... Então você tem que apertar... Essa chave aqui ela vai... Pra manter a rodinha de dentro... Sem rodar... E aqui por fora você vai apertar... Então, galera... A rodinha já tá apertada... O vidro já está regulado... Uma observação, ó... Pra regular as rodinhas... Esse furo aqui... Tem que estar alinhado também, ó... Tem que estar alinhado, ó... Senão não adianta nada... Aqui ficar desalinhado... Ficar... O vidro ficar certo... E esses dois furos ficar desalinhados... Porque na hora de botar o puxador aqui, ó... O bate e fecha... Vai ter complicações aqui pra poder... Colocar esse bate e fecha... Então... Os furinhos aqui tem que estar alinhados... O vidro... Alinhado... Em cima e embaixo... E ele dividido certinho no meio, ó... Tem que estar no meio... Não pode... Alinhar o vidro... Esses dois vidros aqui... Alinhados aqui, ó... Vou correr aqui pro canto, ó... Se eu tivesse alinhado aqui no canto... O que que... Iria acontecer, ó... Embaixo... O vidro tá alinhado... O que que vai acontecer, ó... Em cima já fugiu... Em cima já desalinhou... Então tem que alinhar o vidro sempre no meio... No meio do teu bolo, ó... Ó... Aqui no meio... Já está... Certinho... Ó... Fechadinho... E aqui embaixo fechadinho... Vem fechar... Novamente... Se você for... Alinhar o vidro no canto... Quando chegar... De você botar o vidro no meio... Ele vai estar torto... Por causa disso, ó... Tá alinhado... E aqui tá fora... Mas... Isso não justifica porque você... Fez o alinhamento dele aqui no meio... No meio do bolo... Então no meio... Ele tá alinhado... Ele tá certinho... Ele tá certo... E embaixo ele tá certo... Valeu? Aí galera... Aí a janela como é que tá ficando... Fimando aqui de fora... Já foi colocado o vidro fixo... Os dois fixos... A porta móvel... Aqui, ó... Eu tava explicando a vocês, ó... Reguladinho, ó... O vidro bem... Rente um no outro... Aqui, ó... Aponta o outro... Tem que regular... Esse vidro sempre no meio do vão, ó... Certinho, ó... Porque se regular o vidro... Num canto... Acontece aqui, ó... Emporre a janela pro canto... O que que aconteceu, ó... Aqui embaixo tá certinho... Tá certinho, ó... A medida que vai subindo, ó... Já ficou desregulado... Então tem que... Regular a janela no meio, ó... Quando eu colocar no meio... Esse vãozinho que ficou aberto aqui... Vai ficar... Certinho de novo... Viu? É isso aí... Agora eu vou... Vou colocar aqui, ó... Esse perfil aqui... Chamado de Vé da Poeira... Que já tá aqui... Desse lado de cá, ó... Então eu vou medir ele... Eu gosto sempre de cortar ele um pouquinho menor, ó... Eu meço na trena... Aqui... Aqui embaixo até... Até passar um centímetro aqui, ó... Em cima... E aí eu risco no lápis aqui, ó... Risco no lápis... E corto... Aí já... Aí já vai... Já vai ficar certinho a medida... Mas eu faço isso... Eu faço... Eu faço os cortes... Tudo padrão já, ó... Já... Já tenho uma ideia aqui... Dessa medida aqui, ó... Daqui... Até aqui no trilho aqui... Eu acrescento um centímetro... Dois centímetros... Então eu já corto... Esses dois perfil aqui... Mais esses dois aqui... E mais aqui do meio... Tudo... Já... Um dois centímetros maior... E faço um corte único aqui na serra... E aí eu só venho encostando... As minhas peças... As minhas peças... No local, ó... Costa aqui embaixo... E risca ali em cima, ó... Aí o que eu faço... Para não me perder... Eu boto lado esquerdo... Lado direito... E aí... Quando eu vou levar na serra... Eu já levo na serra... Alinhado e corto... Corto os dois juntos... Então galera... Já medi aqui, ó... Os dois, ó... Lado esquerdo... E lado direito... Aí eu vou colocar aqui na serra... Aqui, ó... Vou colocar aqui na serra... Alinhadinho... O risco alinhado... Infelizmente só... Aqui... O que eu faço é bem prático, ó... Alinho... Deixa eu alinhado... Os dois... Os dois riscos... E eu... Vou vir com a serra e vou cortar... Vou cortar os dois juntos... Então eu evito de ficar medindo... Ah... Deu... Um metro... E cinco ponto sete... Um metro cinco ponto oito... Então... Eu evito de ficar gravando medida... E faço isso daqui, ó... Lado esquerdo... Lado direito... Alinho os dois... Os dois riscos ali... E faço um corte único... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Tá vendo? Alinhei... Vou cortar os dois juntos... Aí, ó... Cortei os dois... Um único corte, ó... Lado esquerdo e lado direito... O que que eu vou fazer? O meu lado direito... Vou deixar aqui... Lado esquerdo... Vou deixar aqui... Vou colocar a escovinha aqui, ó... A escovinha... É meio difícil... Colocar com a mão só... Tu engata num lado aqui, ó... Bota de um lado... Puxa... Já engatei aqui, ó... Aí, aqui, eu puxo, ó... Tá puxando... Então, galera... Já coloquei a escovinha aqui... Então, esse... Esse vedo a poeira é do lado esquerdo... Do meu lado esquerdo... E esse daqui é do meu lado esquerdo... Do meu lado direito... E... Vamos colocar o silicone... Colocar... Silicone... Padrão... Não precisa... É que pode ser fininho aqui, ó... Precisa encharcar de silicone... Porque na hora que tu for... Colocar aqui... O... O trilho... E for bater... Ó... A escovinha pra dentro, galera... Porque essa escovinha tem que ficar rente ao vidro... Que corre... Agora eu vou vir com o martelinho aqui, ó... Pode bater aqui... Que é tranquilo... A vontade de... A vantagem de você riscar... O que que acontece, ó... Você corta certinho... Você corta certinho... Não fica aquela... Aquela coisa aqui... De que tá... Faltando... Pedaço de... Faltando dois milímetros... Três... Então... Riscando não tem erro... Riscando... Marcando a posição, ó... Lato esquerdo, ó... Rédio esquerdo... Lado esquerdo... E agora eu vou colocar esse daqui, ó... Que é o meu lado direito... Tá aí, galera... Já coloquei... O meu... Veda poeira... Tem cliente que não gosta... Aqui, ó... Ele... Fica bem rente ao vidro... Essa escovinha... Faz ele ficar bem rente ao vidro... Opa... Tirar esse... Quebra-mola aqui... Cheio de quebra-mola... Ó... Pronto... Acabei de colocar aqui... Esse perfil do meio... Esse perfil do meio... Que ele é chamado de H batente... Agora falta pouco pra terminar, galera... Vou botar o puxador... Vou botar o estapa canal, ó... De baixo... De cima... Daqui... Tem que tampar aqui, ó... A capa na parte de dentro... É... Basicamente isso... Medir a lateral... Como eu tava explicando... Eu sempre corto um pouquinho menor... Eu não gosto de ficar medindo não... Então eu coloco aqui, ó... Em risco... Corto um pouquinho maior... Em risco... Risquei... Aí eu... Identifico aqui, ó... Identifico... Esse... Esse perfil... Aqui é o lado direito... Meu lado direito... Então... Bota aqui um Dzinho... D... Direito... Coloca aqui... Agora eu vou pro lado de cá, ó... Encosta aqui, ó... Em cima... Aí eu vim aqui em cima... Vim aqui em cima e risco... Vim aqui e risco... Enrisquei... Eu vou colocar aqui... Lá esquerda... Então galera... Já estou aqui com meus... Meus dois... U aqui, ó... Eu costumo sempre cortar... Um centímetro... Um centímetro maior... Então... O que que eu faço? Eu coloco aqui, ó... Coloco aqui em cima... E eu venho aqui, ó... E já risco no lápis... Já risquei já, ó... E eu identifico... Qual é esse meu perfil... É do lado direito... Do lado direito... Tá aqui o risco... Não preciso ficar gravando a medida... Porque às vezes dá a medida quebrada... Dá... Um metro e... Dez vírgula três... E aí... E aí... Às vezes a trema rouba também... Então... Já risquei, ó... Já risquei... Já identifiquei, ó... Vou ter uma... Uma letrinha E aqui, ó... De esquerdo... E agora eu vou cortar na serra... Acabei de cortar o meu... O meu U, ó... Tá bem fraquinho aqui, ó... A letra E aqui, ó... A letra D... O que eu vou fazer agora... Eu vou... Passar um silicone... O silicone aqui não tem estéreo, galera... Deixa eu separar aqui... O silicone é só... Fazer ele bem fininho... Bem fininho, ó... E aí... Foi... Aí, ó... E agora fazer aqui... Pô... No outro... Fazer com a mão só é difícil... Tô me reinventando aqui... Esse aqui é o meu perfil do lado esquerdo... Vou colar aqui, ó... Apertando até... Ele ficar bem colado... Tem que apertar... Pra ele ficar bem taxado lá dentro... No silicone... Tem que ficar bem taxado... Aí ele fica firme... Vou mostrar pra vocês ali... O perfil que já tá colado... Nesses padrões aí, ó... Fininho... Aí vocês vão tirar a conclusão de vocês... Pra ver se... Se o silicone segura mesmo ou não... Noogenic... T fade... É... E aí... Trender... Tinho... Tüninho... É... T Daniel... É... T tenemos... Aí ó, não ficou certinho o corte Fazendo desse jeito aí Certinho Medir na treina é complicado Eu tenho um treino a laser Às vezes eu nem uso ela Uso mais pra quando É um vão muito grande Aqui eu vou mostrar pra vocês Aqui a porta Então aqui foi colado Ó, como é que tá, ó Bem firme, ó Ó Aquele tiquinho nada de silicone que vocês viram, ó Ó Firme Muito firme Aí galera Tô fazendo um vídeo Uma vídeo aula aí, ó Instalação de janela Janela e porta, ó Porta de correr quatro folhas Com o treino embutido Tô fazendo um passo a passo aí Deixa aí no canal aí Pra vocês verem aí, ó Deixa aí seu like aí E logo mais Estarei fazendo Editando o vídeo do passo a passo desse serviço aqui, ó Bom dia, galera Tô fazendo um vídeo aqui, ó Fazer o passo a passo aqui dessa janela aqui, ó De quatro folhas Vidro verde Fazer o passo a passo também pra vocês aqui, ó Essa porta aqui, ó De três metros Com dois e dez Contrilha embutida Contrilha embutida Mais tarde aí Eu vou postar esse vídeo aí pra vocês, hein Valeu? Curte aí o canal aí Se inscreva Deixa seu like aí Ajuda o canal a crescer aí E vocês vão ter mais vídeos aí, ó Dos nossos serviços Aqui a janela Valeu, galera Aí, galera Já coloquei os vidros fixos Da porta Já coloquei O vidro móvel Galera, não tem mistério Da mesma forma que eu fiz Com a janela Colocando os vidros fixos da janela É a mesma coisa Colocar aqui na porta Só muda o tamanho Mas é a mesma coisa Por isso que não fiz a filmagem Até porque eu tô Trabalhando sozinho E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desenroscar esse lado aqui, ó. Desenrosquei. Agora eu vou soltar aqui, ó. Soltei a peça, agora eu vou colocar aqui, ó, no furo. Tá bom. Então, galera, concluí aqui a porta. Olha o detalhe do acabamento, ó. Perfeito, ó. Perfeito, ó. Nenhum desses cortes aqui foi medido. Foi tudo ameacei no local, risquei e cortei. Vou mostrar o detalhe aqui dentro. Aqui é onde a chave, né? Vai trancar. Vai trancar. Pra essa porta não ficar mexendo nem pra lá nem pra cá, ó. O segredo tá aqui, ó. Seria esses batente aqui, ó. Seria esses batente aqui, ó. Esse batente aqui, você tem que posicionar ele certinho. Certinho mesmo. Sem nenhum milímetro de folga. Certinho pra porta não ficar com folga. Na hora de fechar, ó. Tranca aqui embaixo aqui, ó. Encosta um no outro aqui. Aqui em cima, na rodinha, tá vendo ali, ó. Não tem nenhuma folga. Então, isso não faz a rodinha andar nem pra lá nem pra cá, ó. Aqui no final aqui, ó. O vidro ficou no limite dele, ó. Aqui eu botei a borrachinha, ó. Botei uma borrachinha. Aqui embaixo também, ó. Tem uma borrachinha ali, ó. O vidro bate na borrachinha. E o vidro não bate diretamente na pedra. O que acontece é que muitos vidros estouram. Porque a pessoa às vezes bota a borrachinha embaixo. E em cima aqui não coloca. O que que vai acontecer? Pra fazer um efeito gangorra. Essa quininha desse vidro aqui, ó. Ela vem e bate na pedra. Aqui ficou dois milímetros aqui, ó. De abertura. Devido... A minha vara de... Do trilho. Tem seis metros. Aí aqui tem três metros certinho. Aqui na janela. Um metro e cinquenta. Um metro e cinquenta. Que ficou praticamente zerado. E na outra janela ficou um metro e cinquenta também. Então eu fui perdendo dois milímetros por corte. Com a espessura da serra. Aí acabou que ficou... Esses dois milímetros aqui. Mas esse daqui a gente resolve fácil. Aqui, ó. Só botar um silicone branco aqui. Bem caprichado. Que tampa. E agora tá aqui o tapa canal, ó. Vou colocar aqui em cima aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. Pra poder tampar, né. É isso aí. Aqui não tem mistério, ó. Esse perfil aqui, ó. Ele tem que parar aqui. Tem que parar nessa abinha aqui, ó. Fui na casa de uma cliente. E esse perfil aqui desceu direto aqui, ó. Desceu direto aqui. O que que aconteceu? Quando fechava a porta, a outra parte da porta não trancava. Porque o alumínio tava direto. Esse alumínio aqui, ó. Ele tem que parar aqui. Ele tem que parar aqui, ó. Ele para aqui e começa de novo. Aí vem pra cá, ó. Para aqui e começa de novo. Tem que ser cortado. Colocou, regulou. Não tem mistério. É isso aí, galera. Então, galera. Vamos chegar aqui. Uma das etapas finais do vídeo. Estou aqui com bate e fecha, ó. Já abri ele. Já tirei os parafusos dele, ó. Então, vou pegar ele. E colocar aqui, ó. No furo da janela aqui, ó. Juntamente com o outro aqui, ó. E roscar aqui. Vou roscar esse parafusos. Tanto nesse aqui, tanto no de lá, ó. Então, galera. Acabei de colocar aqui. Não é difícil. O difícil é fazer isso com uma mão só. Ó. Ó. Eu vou aqui para outra janela para explicar melhor. Então, aqui. Essa janela eu já coloquei aqui, ó. O agabatente, que é esse perfil aqui do meio. E já botei ele regulado. Botei ele regulado. Coloquei a capa aqui. Mas vou tirar aqui só para vocês verem. Ó. Não tem mistério também em tirar a capa. Agora. Só puxar aqui, ó. Por cima. Essa tá dura. Ó. Já coloquei. Já tá regulado. Já coloquei o batente, que é o perfil do meio. E aqui já é outro tipo de batente, ó. Diferente, ó. Aqui ele para no vidro. Ele não para na rodinha. Ele limita no vidro. Então, ó. Quando fecha aqui. Tá fechado aqui. E ele fica sem nenhuma folga aqui em cima. Então, ele não mexe. Tô aqui com tapa canal. Esse fiozinho aqui, ó. Que ele vai entrar aqui. Essa balinha aqui do vidro fixo. Ele vai entrar aqui. Assim, ó. E esse outro aqui. O tapa canal da parte de cima aqui, ó. Ele vai entrar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Essa balinha aí. Ele vai entrar aqui para poder tampar tudo. Vai tampar. Vou começar aqui. Colocar o tapa canal primeiro. E aí. Tem gente que chama de tapa canal, chama de clique, é o que faz o nome, o importante é se identificar com a peça, vou tampar aqui, eu gosto de fazer sempre esse arco aqui, eu corto sempre uns dois milímetros maior, eu faço esse arco aqui, para ele entrar bem prensado, tampa aí, está trancado, agora vou colocar a capa, vou colocar a capa aqui em cima, com a mão só em, com a mão só, aí ó, concluída a janela, você fazendo uma janela, você faz uma porta, é o mesmo sistema de vidro fixo, vidro móvel, o que diferencia só é a fechadura que é colocada aqui e o puxador que é colocado aqui, o restante é tudo a mesma coisa, não tem mistério, está aqui a porta, mais uma vez, o que diferencia é esse daqui ó, fechadura, e na altura da fechadura aqui ó, sempre tem que cortar esse perfil aqui ó, que é chamado de agar batente, a gente tem que cortar ele, para ele não atrapalhar na hora de fechar com o outro aqui ó, ó, ele vai casar certinho, que se deixar o perfil inteiro aqui ó, ele vai atrapalhar, então tem que ficar assim, desse jeito ó, ó, para ele entrar ali ó, serviço concluído, agora só alguns retoques, que seria o silicone branco aqui, já expliquei a vocês, porque a vara, comprei a vara de 6 metros, para poder fazer o serviço, e aqui tem 3 metros, essa porta tem 3 metros, eu tenho duas janelas de 1,50 metros, então o perfil vem certo na medida, 26 metros e 3 milímetros aí, pouco sobrou, aquele, aquela folguinha ali, mas está aí ó, janela instalada, bem feita, acabamento perfeito, é isso aí galera, deixa o like de vocês aí, se inscreva no canal, que sempre estarei postando novos serviços aí, para vocês aí,